LDL Control, se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu tá pesquisando sobre o LDL Control. Quer saber o que esse produto pode fazer por você? Se ele vai funcionar, se vai valer a pena tu adquirir? Eu vou te explicar tudinho sobre o LDL Control, inclusive eu preciso te relatar um alerta. Então eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. Eu tô te deixando o site oficial do LDL Control na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, mas primeiro eu quero te perguntar, tu sabe como além do teu colesterol, claro, né? E a gente sabe que tem o colesterol ruim e o bom, mas eu tô falando daquele colesterol ruim, como está? Como estão os teus triglicerídeos e o teu fígado? Tu já ouviu falar que o fígado é um dos, claro que todos os órgãos são importantes. Mas o fígado é um dos mais importantes, pois ali ele filtra tudo. E o açúcar no teu sangue também. Pois é, o LDL Control, ele vai atacar várias frentes, vai eliminar a gordura do teu fígado. Desintoxicar o teu fígado, fazendo ele funcionar normalmente, porque muitas vezes tu tem vários sintomas, como cansaço, enxaqueca, indisposição, irritação e não sabe do que é. E é o teu fígado trabalhando mal. Pressão alta, o teu colesterol ruim está alto, com o LDL Control ele vai regularizar, triglicérides vão voltar ao normal, doenças cardiovasculares vão ser evitadas com o uso frequente dele. Por que que eu digo uso frequente? Muitas pessoas adquirem um suplemento como o LDL Control, né? E não faz o uso dele corretamente. Pessoal, se tu não fizer o uso do produto corretamente, ele não tem como fazer milagre. Ou então, querendo um dia dobrar a dose dele e depois não tomar dois dias. Não tem como. É um suplemento natural que vai regularizar o teu organismo, né? Ele, inclusive, vai prevenir várias doenças, como também doenças oculares. Ele é sublingual, tá? É um produto que a gente fala que vai embaixo da língua, que é uma tecnologia americana. Que nós temos uma glândula ali, vai mais rapidamente para a corrente sanguínea. Já aí, fazendo o efeito que ele tem que fazer. Claro, tem que fazer o uso corretamente e no mínimo de três a seis meses. O LDL Control também dá para te fazer como preventivo. Se já tem pessoas na família com esses problemas, não tem problema nenhum. Porque ele não tem nenhuma contraindicação. Então, realmente, o LDL Control funciona, vale a pena. Qual o alerta que eu preciso te passar? E muito importante, devido ao sucesso desse produto, tá cheio de sites enganosos divulgando como se fosse o LDL Control. Esse que eu te falei e não é oficial. Então, tome muito cuidado. O site oficial tá no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Até mais!